Música O E-M-E-L-O-S-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- É isso mesmo! Ah, dá praxe, gente. Ai, meu querido, meu querido, meu amador. Que prazer, meu senhor. Ai, ele é tão bonito. Que eu vou pra dela. Ai, meu querido, meu querido. Eu sou meu. Olha, beleza, tá, desmontei, mas eu. Não, não pode esquecer. Se eu quiser, eu quiser, vocês estão com o sol, vamos lá, meu senhor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Quero mandar. De novo, de novo, de novo. Vamos lá. É senhora paradinha, com seu vestido pesado, com seu velho e sete metros, sapatinho e destruído, Seu corpinho percoado, com a essência de Jaspi, que não todos me agradecem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.